Um dia eu vi, numa estrada Um arvoredo caído, não era um tronco qualquer Era madeira de pinho, e um artesão esculpia O corpo de uma mulher Depois eu vi, pela noite O artesão nos caminhos Colhendo raios de lua Fazia cordas de prata Que se esticadas vibravam O corpo da mulher no ar E o artesão, finalmente Nessa mulher de madeira Botou seu coração Ele apertou contra o peito Deu-lhe um nome bonito E assim nasceu o violão O artesão nos caminhos E o artesão, finalmente Nessa mulher de madeira Nessa mulher de madeira Nessa mulher de madeira Botou seu coração Ele apertou contra o peito Deu-lhe um nome bonito E assim nasceu o violão 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 Obrigado.